Já estamos de volta, você que está nos acompanhando tem destaque de polícia, Marcia Lasmar, resultado de investigação em Maués. Amaral 2, uma dupla suspeita de ter matado aí, participado da morte do policial militar, Ronaldo Silva da Costa, de 31 anos, em Maués, foi apresentada pela polícia da capital, um homem e uma mulher envolvidos na morte deles, vamos ver agora aqui na tela. Lohaine Ketlin da Cruz Fernandes, de 22 anos, e Elzo Lacerda de Souza, de 28, vulgo Júnior, chegaram a Manaus no final da tarde e seguiram para o Instituto Médico Legal, onde foram submetidos a exames de corpo de delito. A dupla estava sendo procurada desde o dia 12 de fevereiro, quando fugiu de barco de Maués. De acordo com a polícia, o PM Ronaldo Costa foi morto depois de ter ido ao encontro de Lohaine, sua ex-namorada. No local, foi surpreendido por Elzo, atual namorado dela, que com a ajuda de comparsas, cometeu o crime. Apesar de ter sido o pivô do assassinato, a participação de Lohaine não está esclarecida. Ela chegou ao ML algemada. Eles serão apresentados na tarde desta terça-feira pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Amaral, agora a gente tem notícia de Parintins, né Amaral? Exatamente, direto de Parintins, Tadeu de Souza traz para a gente resultado de uma apreensão recorde de drogas no Baixo Amazonas. E a gente acompanha juntos aqui na tela. Solta aí, diretor. Na boca de fumo foram apreendidos seis quilos e meio de maconha apreensada, um quilo de cocaína pura, 440 gramas de pasta base de cocaína e 400 gramas de ox, outro derivado da cocaína. Uma balança de precisão para pesar a droga, rejunte, celulares, o micro-assist, dois aparelhos de TV e mais duas motocicletas. A polícia militar apresentou o casal Maria Elizabeth de Oliveira, 22 anos, e Marciano Farias Rodrigues, 36 anos, considerado dos chefes do tráfico na zona leste da cidade. O casal de traficantes foi ouvido nesta manhã e encaminhado para a unidade prisional de Parintins. Os dois já foram ouvidos e vão ser encaminhados para o presídio, né? Os dois vão responder por tráfico e associação ao tráfico. Resultado de investigação da polícia, 12 horas e 24 minutos, direto de Parintins. Notícia melhor que essa não tem, né? Toda vez que uma boca de fumo é desarticulada, que o tráfico recua, a gente comemora desse lado aqui. Quando prende pessoas e apreende as drogas para daqui a pouco ser incinerado. É isso que é bom. Deixa eu terminar o programa rapidinho, Amaral, mandando um super beijo no Quarteto Legado. É isso, Amaral? É isso, Ivan? Ou é Quarteto Legal? Quarteto Legado para o Edson Júnior, que está assistindo a gente. Um grande beijo, viu, Edson? E para o Michael também. Ah, o Michael, aquele que cuidava da gente, aqui do nosso ponto. Um beijo para vocês. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Você de casa nos espera e que amanhã a gente volta. Temos um encontro daqui a pouco no Jornal em Tempo, às 6h20. Até lá! Tchau!